Avançando pela esquerda, passou pela marcação, lá vem o Murilo, a chance do toque pro gol! Gol! Avançando pela esquerda, passou pela marcação, lá vem o Murilo, a chance do toque pro gol! Gol! Primeiro tempo, marca o primeiro gol do jogo, e olha... Isso errado, Guimarques, tenta abrir o espaço pra bater pro gol, Gustavo? Ainda, no tempo da pandemia, bola à frente, vem a chance Augusto pro gol, Jacaré! Ainda, no tempo da pandemia, bola à frente, vem a chance Augusto pro gol, Jacaré! Pelo Marco Antônio Guimarães do Paquito, olha a chance, o gol, de novo Augusto tirou de... Não conseguiu desarmar, vem o Vitinho, bateu pro gol! Pô, perdeu, ganhou, rolou na direita, na aí, pra direita, bateu pro gol, é trave, dentinho! Pô, perdeu, ganhou, rolou na direita, na aí, pra direita, bateu pro gol, é trave, dentinho! Tá arrebentando, hein? É o tal de Pedro Torreira, a bola pro gol! 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 Tá arrebentando, hein? É o tal de Pedro Torreira, a bola pro gol! Gol! Escanteio, vem o chute do Murilo, na trave, não entrou! Escanteio, vem o chute do Murilo, na trave, não entrou! Chance, e... Escorregou, Guimarinho, vem a chance, Elandinho! Chance, e... Escorregou, Guimarinho, vem a chance, Elandinho! O Bruno, ele, que é natural de Hortolândia, né, em São Paulo, é um cara bastante tranquilo, vai lá! Ayrton pro gol, a chance, Vitentinho! O Bruno, ele, que é natural de Hortolândia, né, em São Paulo, é um cara bastante tranquilo, vai lá! Ayrton pro gol, a chance, Vitentinho! Abertura pra esquerda com Guimarques, tenta abrir espaço, bateu pro gol, e a bola vai pra... Leva a vantagem, consequentemente, finalizando, que é o risco. Olha a bola do Gustavo, vem a chance, Marinho! Leva a vantagem, consequentemente, finalizando, que é o risco. Olha a bola do Gustavo, vem a chance, Marinho! Gool! Perceptou por lá o Nairton, Marinho, Augusto, Nairton! Gool! Caiu na pedra esquerda, o Nairton pegou. Prada 2023, o sexto na Liga Nacional de Futsal, ele que agora é o vice-artilheiro do Tubarão. Olha o minutinho! Prada 2023, o sexto na Liga Nacional de Futsal, ele que agora é o vice-artilheiro do Tubarão. Olha o minutinho! Fernandinho! Gool! Lauber, aquela pisada de bola, cruzamento na área, vem a chance, rolou pro gol, chute! Gool! Lauber, aquela pisada de bola, cruzamento na área, vem a chance, rolou pro gol, chute! Gool! Métimo gol do Tubarão! Abraçado pelos companheiros, 19h36. Transmissão em TV aberta também, na LNFTV. Olha a chegada do toque pro gol do... Tocou na direita pro Luiz Gustavo, no espaço, perna à esquerda, bateu pro gol, Gustavo! Quero te abraçar, quero te beijar. Olha o chute do Guimarques! Subir as linhas. Luiz Gustavo, Guimarques, pro gol, Gustavo! Subir as linhas. Luiz Gustavo, Guimarques, pro gol, Gustavo! Outra vez caiu o Torres. Luiz Gustavo, rolou na segunda trave, desviou! Outra vez caiu o Torres. Luiz Gustavo, rolou na segunda trave, desviou! Gool! Catoia! Chutou! O Tubarão Futsal hoje, nesse atual elenco. Olha o Catoia pro gol, Gustavo! Torres e Marques, limpou, perna à esquerda, bateu pro gol, Gustavo, de cabeça, dentinho, tirou, voltou! Torres e Marques, limpou, perna à esquerda, bateu pro gol, Gustavo, de cabeça, dentinho, tirou, voltou! A educação se der, pra não ficar sofrendo. Olha o Luiz Gustavo, que Marques! O Brasília, Luiz Gustavo, rolou na direita, Catoia pro gol, Gustavo! Olha lá o Luiz Gustavo, e vai a bola pro acolhado, de cabeça, é gol! Glauber! Deu! Papai Glauber, aí! Pra você, Deu! O Venture, Charuto, Pixote, Paquito, conhece bem aí esse pessoal. Olha a bola pro gol, Gustavo tirou o contra-ataque. Olha o chute do Fernandinho, na trave, a chance, Vitinho, que é isso! Gol! Olha o chute do Fernandinho, na trave, a chance, Vitinho, que é isso! Gol! Hat-trick! São três gols do Vitinho! Olha lá o Tubarão chegando, aproveitando, tá o Caetor no gol, vem o Fernandinho! O Duca, Pa'Glória, Braguela, tão lá em Capivari nos acompanhando lá. Olha o pênalti. O Duca, Pa'Glória, Braguela, tão lá em Capivari nos acompanhando lá. Olha o pênalti. Tá, vai Guimarques! Gol! Tá, vai Guimarques! Gol! Perninha canhota, virou, Caio César, voltou no chute a batida do Loureiro. É uma posição carente do nosso futsal. Olha o Caio César, bateu pro gol duas vezes!